Tem mais tocha aqui. Peraí, peraí. Vamos fazer uma barricada aqui. O Ney. Aqui é a cabo. De onde estava vindo o barulho de esqueleto? Por onde a gente veio? Nossa, eu dei no início da caverna, cara. Certo? Ferra em cima de nós. Acabou minha picareta. Vou ir lá, tá? Eu acho que... Com mais um negócio vai dar pra fazer uma vara de pesca. Daí a gente vai ter comida. Sim. Só espera um momento, eu preciso fazer uma picareta. Eu voltei pra casa, que é pertinho. Aham. Então, galera. A gente encontra mais uma caverna para explorar. No próximo episódio de... Ah, tô brincando. Muitas árvores nasceram. Isso é bom. Sobrevivendo a Minecraft. Eu estou com três corações, cara. Você não tem uma espada? Eu não te dei uma espada. Ai, ele tá fudido. Eu te dei uma espada. Ah, você tem aí. Ouça passos. Achei mais ferro. Mais caverna. Muito mais ferro. Cara, se a gente achar um esqueleto aqui, a gente toma no borgo. Olha o tamanho disso, cara. Cuidado, cuidado. Matei. Tá com dois corações, não tá? Três. Caralho, mano. Se fudemos. Aqui tem ferro, ó. Pera aí. Do outro lado. Nossa, quanta tocha. Arranca um pouquinho de tocha. Economize. Aqui, ó. Deu cobertura o Wilson. Cara, e essa lava aqui, mano? Qual o nome do filme, o quê? Náufrago, não é? É náufrago. Eu acho que é náufrago. Corrijam no comentário, se tiver errado. Nossa, cara. Tem monstro. Tem monstro aqui. É impossível. Tem muito barulho. Ah, acaba aqui. Que droga. Lixo. Por que que tá escuro? Porque é por onde a gente veio. Cara, a gente deve tá muito perto d'água. Porque eu tô ouvindo uns barulhinhos de algo batendo mais ferro aqui. Ouço água. Muito mais ferro. Cuidado, caverna. Cadê você, Wilson? Ache, cadê o Pikachu, Ache? Cadê você? O que você faz aí, Ache? Por que você tá cavando reto aí? O que que tem aqui? Zumbi. Mais caverna. Que susto, cara. Zumbi, zumbi. Creeper, creeper. Corre, corre, corre. Onde a gente está? Uou, filma isso. Filma isso, cara. Filma isso aqui embaixo. Isso é contra tudo no Minecraft, pessoal. Olhem isso. Caraca. Vamos cavar, vamos cavar e sair correndo. Vamos cavar e sair correndo, hein. Você perde. Ai, 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 corre. Isso acaba, 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 acaba aí, cara. Ah, que droga. Olha pra você, ó. Corre, negado. Olha isso, cara. Muita água. Você vai cavar mais ainda? Água tá caindo daqui, ó. Que engraçado. É como se isso daqui fosse uma parede, tá ligado? Olha lá, ó. Como se existisse uma parede ali, um alicerce. Você pula, você sai na água. Cara, que da hora isso. O boy de win. Vamos terminar de explorar. Cara, você acabou reto, achou a caverna? Você é muito cagado. Aqui tem ferro. Nossa, eu tô com dois corações. A gente precisa achar uma aranha. Cata a terra. É, nossa, que mancada, cara. Pessoal, que foda que deve ser. Pescar. A única vez que eu vi pescar por bar da terra. Tem quase um pack. Aqui eu parei de explorar, cuidado. Tem uma queda sinistra. Ah. Tem uma queda sinistra pra merda nenhuma. Minha explorada. Caverna explorada, no caso. Pega um pouco de terra. Daí a gente coloca mais terra na ilha. Aí, tá bom já. Já deu um pack de pedra, de terra. Aqui tem esqueleto. Você tá ouvindo esse barulho de água? É aqui, ó. Como se algo tivesse bugado. Tem água aqui, muita água. Pera, pera. Pra não ser atacado. Peraí, peraí, pera. Pera, pera. Não cava, não. Ai, 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 ai. Esqueleto aqui, esqueleto. Socorro. Matei. Cabei na cara dele. Por que não mata? Nossa, laguamina. Pera, 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 pera. Eu resolvo. Pronto. Ah, não. Era esqueleto. Mais uma caverna. Com muita água. Tem creeper. Zumbi. Ai, morri. Morri, morri, morri. Tô com meio coração, cara. Aqui tem esqueleto, cara. Ai, ele tá correndo atrás de mim. Ele tá correndo atrás de mim.